Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão, né? Hoje o negócio tá diferente aqui, gente. Tem muita gente, tem muitos convidados. Por quê? Porque o pessoal aqui tá lançando um filme que é um filme com um tema bom que vocês gostam bastante, né? Que é a loura do banheiro. Então a gente tá aqui com o Danilo, com o Murilo, com o Léo Lise e com a Pieta falar do Exterminadores do Além contra a loura do banheiro. Todo mundo quando invoca, fala a loura do banheiro. Mas eu não. Eu fiz o ritual direito. Eu falei o nome real dela. Catarina. E foi por isso que ela apareceu aqui. Vamos passar o plano. Uma luna essa semana fez um ataque no banheiro. O que fizeram? Esse abaixo assinado, onde eles pedem que vocês venham aqui pra matar a loura do banheiro. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bão? Beleza. Tá bem. Sobrevivemos. Sobrevivemos a Pietra. É sangue aqui o filme, hein? A Pietra? Não é fácil, não. Ela é mal, você viu, né? É o negócio. É tipo assim, tem mais sangue que Top Gang ali, né? Tem mais sangue. A gente tá lá, paro com o Kill Bill, cara. O negócio tá difícil. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quero saber primeiro vocês, vamos falar um pouquinho do filme. Qual que foi a referência? Porque a loura do banheiro, a gente vê várias histórias pelo Brasil inteiro, né? É que nem aquele código de Mortal Kombat. Você nunca sabe como é que você vai chamar a loura do banheiro, né? Tem gente que fala que você vai xingar no banheiro, vai dar descarga, mas isso aí... Qual que foi a referência que vocês pensaram, tiraram pra fazer esse filme no geral, assim? Eu tentei entrar no senso comum com as pequenas variáveis que tinha de uma região pra outra, né? Algumas regiões falam que a loura do banheiro tem um nome, outras falam que tem outra, umas falam que tem uma história, outras falam que tem outra. Pra chamar a loura do banheiro tem que bater na porta, tem que dar descarga, tem que xingar. A gente tentou equalizar ali pra fazer um ritual que fosse o mais universal possível. E no filme a gente dá uma justificativa porque a nossa loura do banheiro é a verdadeira. Porque ela apareceu, porque os personagens do nosso filme descobriu algo que ninguém pelo Brasil tinha descoberto e juntado as informações até então. Ó, isso é bom, hein? E tipo assim, é o que eu tava falando com o pessoal aqui, em Belo Horizonte o nome é diferente, por exemplo. A cada região do país tem um lugar diferente, tem uma coisa diferente. Lá em Belo Horizonte essa loura é mais conhecida que uma loura do Bonfim. No Nordeste é Menina do Algodão. Menina do Algodão, acho que no Sul que é mais aquele negócio da Bloody Mary, que é a Maria Sangrenta. É que é a loura do banheiro, é. Pois é. Mas em Belém é Joel, mano. É verdade, né? Mas tem um negócio também que eu fico pensando, o que o pessoal tem contra a loura, né? Porque é tipo assim, o que a loura do Bonfim faz Belo Horizonte? Tem essa história do banheiro, mas ela chega no bar, leva o pessoal e fala assim, ah, vamos lá pra minha casa. E ela chega no cemitério, que é o cemitério do Bonfim, lá em Belo Horizonte, e depois ela some. E o cara fica no cemitério, entendeu? Tipo, eu não entendo muito o que o pessoal tem. Mas essa não é a loura do banheiro. Só faz o cara andar. Mas esse que é o negócio. Olha, uma personal trainer. Ela pega o cara, faz ele dar uma caminhada. É que hoje em dia tem delivery de tudo, né? É uma fantasma de uma personal trainer que tá na cara. Nossa, que saúde, né? É, mas é pela saúde. Já caminhou, tudo bem. É, não. Pois é. Passa embora. Passa embora. E tem alguma lenda nos estádios de vocês? Porque é cada um aqui de um estado, né? Tem alguma coisa que tem só lá no estádio de vocês? Alguma lenda que vocês lembram? Assim, no Rio de Janeiro, onde eu sou, a gente chamava de loura do banheiro. Eu não lembro de uma lenda exclusiva do Rio. Eu lembro de viajando, até por conta do filme, eu sempre gosto de histórias, essas coisas de terror também. Eu também gosto bastante. E eu sei que em São Luís, por exemplo, tem da Ana Jacinta, que era uma mulher que tinha uma casa com escravos e tal, e ela fica andando de carruagem pelo céu da cidade. Essa é a lenda. Tem a bruxa da Sapolândia, se eu não me engano, em Campo Grande. Sapolândia. Bruxa da Sapolândia. E em Recife tem a Perna Cabeluda. A Perna Cabeluda, mas essa é uma perna, simplesmente a perna. É só a perna cabeluda que vai te chutar. Vai ter uma teoria. Isso é engraçado. É? É uma perna fantasma. É isso. E além, tem uma que chama Matinta Pereira. Eu já ouvi falar nisso. Já ouvi o Matinta Pereira, né? Já ouvi falar. Então, eu nem sei qual é o medo que ela dá. Eu penso aí na música do Tom Jobim, tem uma hora que ela fala Matinta Pereira. Mas ele não tem nem sentido. Ele botou só pra encaixar na letra ali, no ritmo só. Mas ele fala na letra alguma coisa assim. Ah, esses caras não sabem nem o que falam. Você fala, ai, caiu. É tipo a música do Djavan, entendeu? É tipo, você vai na filha e vai encontrando os negócios. Porque eu sei, a Matinta Pereira é uma véia que vira um pássaro e fica surviando. Entendeu? Aí tu ouviu uma surviando. Meu Deus, a Matinta Pereira. Mas não sei o que ela vai fazer pra ti. Eu acho que ela só survia mesmo e te tranquiliza. Não sei o que é, velho. Mas sei que a galera tinha medo lá da Matinta. Tem a mulher de branco da estrada. Tem também. Tem a maldição de corpo seco. Essa é uma lenda bem interiorana. É um cara que morreu na beira do rio, não é isso? Uma coisa dessa. Eu sei que eu pesquisei bastante. Tem um que não sai, não entra no inferno nem no céu. Acho que é o corpo seco, se eu não me engano. É, aquele que ele tá vagando ali. É, tá vagando. É um negócio assim. Geralmente tá perto de rio, perto de milharal. Enfim, a gente brincou bastante com lendas urbanas aí pra tá fazendo esse filme. Eu vi que tem várias referências dos anos 80, 90, que é o que o pessoal gosta aqui. Bastante nostalgia, né? Qual que foram as referências que vocês tiraram? O que vocês gostaram? A pietra dos anos 80 é um monte. É, pois é, né? Ela foi a nossa consultora. Como era nos anos 80 também. E é até bom a gente falar também, porque hoje em dia a gente não sei se a gente tem tanta lenda urbana, porque hoje em dia é a fake news no WhatsApp, a grande lenda urbana do negócio, né? Pietra, como é que é esse esquema hoje? Hoje em dia vocês ouvem na escola lenda urbana? Vocês têm alguma coisa assim? Tem loira do banheiro na sua voz? Tem alguma coisa assim? Tem a lenda da loira do banheiro? Hoje eu tô no quinto ano e hoje não tem. Mas no primeiro ano, quando eu tava no primeiro ano, eu lembro que tinha, a gente tinha muito medo. E por coincidência, um dia eu me escondi no banheiro pra me assustar, pra assustar uma amiga que fugiu ainda que eu era loira do banheiro. É, já tem uns atributos, né? Pelo menos ela tá no caso de papel, né? Ela estava no banheiro. E aí, gente, quais são as referências do filme? Como é que... Conta pro pessoal um pouquinho sobre a história do filme, pra eles... Né, gente? Vamos lá ver. Bom, no filme o meu personagem é o Jackson, mas ele gosta que chamam de Jack. Do Léo é o Fred, do Murilo é o Túlio, da Calabresa é a Caroline e nós somos amigos desde a infância. Isso é exclusivo pro seu canal, porque essa cena foi cortada, mas a gente mostrava... Tem cenas que caíram que faziam referência que nós éramos amigos desde criança e sempre gostamos de mexer com esse tema e a Caroline acabou, teria desenvolvido algum dom paranormal, mas nem a gente acredita muito. E a gente então forma um canal no YouTube paranormal, mas a gente não acredita, é picadinho. A gente é falsário, a gente é youtuber, né? É uma raça muito triste, né? É, é um negócio que acontece. E aí, até que a gente recebe um chamado numa escola, que o diretor da escola, que é é o Siqueira, que tá impagável no único caminho. Tá, e eu assisti gente. Ele é... Sensacional. É o melhor. Sensacional. Pra mim, assim, tem dois atores ótimos no filme, Siqueira e Pietro. A Pietro é uma atriz excelente, porque ela faz uma cara de mal, aí você ia pro camarão e ela tava com um pijama de unicórdia, não tinha nada a ver. Mas ela convencia que era mal no filme. Mas ficou mesmo, ficou... Eu fiquei até meio tenso aqui. E o diretor chama a gente pra escola e ele fala, mas os alunos aqui são fãs de vocês. Vai lá, tira umas fotos, dá uns autógrafos e vai embora, fala que não tem fantasma, porque eles tão falando que tem fantasma. Aí a gente tenta dar um golpe no diretor, tenta passar a noite na escola pra filmar e o fantasma aparece de verdade. E aí a gente não sabe o que fazer. E aí o pau quebra, né? E aí o couro come. E aí, ó, quem aparece? Ninguém aguenta. E todo filme de terror, sempre assim, a gente sempre vê, eu gosto muito de filme de terror, a gente já falou vários filmes de terror no canal, e acho o mais clássico, é aquele que a gente mais lembra, é o Exorcista, né? E sempre tem algumas lendas atrás do Exorcista falando que alguma coisa aconteceu no set, sempre alguma coisa deu problema, alguém morreu, né? Aconteceu alguma coisa, porque eu quando vou falar vídeo de terror, sempre acontece alguma coisa, começa a instalar os negócios, cai o negócio sozinho, eu tô sozinho em casa, aí você sabe que o negócio tranca, né? Então, aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa que vocês lembram que... Aconteceu, o Siqueira quase morreu duas vezes. É, o Siqueira, né? Ah, mas isso é coisa leve, eu quero uma coisa mais feia, né? O Siqueira quase morreu duas vezes, teve um dia lá que deu uns problemas na luz, né? Teve, teve. Uma luz lá estourou sozinha. Eu fiquei sabendo que vocês tiveram que achar um corredor pra fazer uma cena, tipo iluminado, um corredor bem... e ficou o negócio piscando de verdade. Aconteceu isso, exato, teve um dia que a luz ficou piscando sozinha de verdade. Ai, ai, ai... E aquele tanto de sangue que tem no filme, tipo, o que que... eu tenho uma curiosidade danada de saber, o que que é aquele tanto de... o que que é aquilo? É um melado, é um preparo, o que que faz pra grudar tanto aquele esquema? Pela sangue de corpo, a gente comprou muito corpo, matou, encheu os baldes e esparramou. Tem alguma... vocês sabem o que que é, ou tipo assim, é ruim de tirar, é... Cara, aquilo é uma coisa que gruda, o gosto daquilo é como se fosse uma groselha, sem gosto de groselha, é extremamente... é um xarope extremamente doce, que tá na sua roupa, a hora que você vai dar o soco assim na cena, cráus pelo depilatudo. Horrível. E quanto tempo vocês demoraram pra fazer esse processo? Vocês comiam o sangue? É, às vezes... Qual que era o gosto? No teste da maquiagem, que a gente fez com diversos sangues, eu comia alguns, e alguns tinham um gostinho bom, que era gosto daquele negócio de fazer bolo, com açúcar de bolo, mas daquele que era aquele sangue, água que ficava no chão, a gente tinha gosto de água com limão e com... sei lá, era horrível. Inclusive fica a dica de drink aí, pra depois... Esse ruim, esse ruim eu só... eu mandei dar só pra Pierre. Ah, mas tem vários jatos no filme, né? Na verdade, tava todo mundo ligado na mangueira ali, porque o negócio foi... foi tenso mesmo. Bom, gente, o filme, gente, é muito legal, assim, eu gostei do jeito que vocês fizeram, tipo assim, é... é um... é mais a comédia, mas colocando o terror que eu sinto muita falta desde o cine trash que a gente tinha, porque como que a gente não lembra do cine trash, o Zé do caixão, aquele... A ideia era essa. E tipo assim, eu acho que foi um filme que passaria de boa no cinema em casa nos anos 90. Porque no cinema em casa a gente tinha Robocop, a gente tinha Rambo, podia encaixar bem ali, assim, eu achei que é um filme bem legal. Então, gente, fala pro pessoal, convida o pessoal pra ir ver o filme. Pessoal, olha só, os Exterminadores do Além encontram aqui, ó, Loira do Banheiro, a partir do dia 29 de novembro em todos os cinemas do Brasil. Tem comédia, né? Tem sangue. Tem muito sangue. Morte, né, bicho? Tem muita morte. Tem muita coisa que, se você aí cresceu assistindo filme de terror dos anos 80, dos anos 90, eu tenho certeza que você vai gostar e vai se identificar. Vá assistir. É o filme brasileiro mais diferente que você vai poder ver no cinema. Mas tô errado. E tá precisando. É um negócio que tava precisando. Porque no cinema brasileiro, assim, não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Eu só falei, cadê o morro? Eles não tão no morro? O que que vai acontecer? Não tem nem drama cagando regra, comédia de pastelão. A gente tentou fazer uma coisa diferente. Ficou bem legal. Então, gente, vai lá dia 29, assiste. Se você já viu, né, se já passou o dia, você tá vendo isso depois, vai lá que vale a pena. Ficou muito bom. Então, muito obrigado, gente, vocês participarem. Agradeço. Valeu.